Música Seta, pisca-pisca ou lanterna de direção. O uso dessa sinalização de segurança é imprescindível e fazer uso dela não é cortesia, mas sim obrigação. Olha gente, a importância de usar a seta no trânsito é fundamental. Toda vez que o condutor for mudar de faixa, ele for sair, ele deve obrigatoriamente usar a seta. Tanto é que a seta hoje é uma comunicação que o condutor tem com os outros condutores. Hoje elas fazem parte do design do carro. Muitas chamam a atenção por onde passam, mas muitos só lendo de admirá-las e esquecem de usá-las. Eu sou chofer faz 30 anos, isso aí às vezes a gente esquece sim. Música O uso da seta é algo simples e elementar e o que poucos sabem é que a posição dos condutores no volante pode fazer toda a diferença. Então, a posição correta para a gente sempre poder estar utilizando a seta é sempre segurar a direção com as duas mãos. E geralmente com a mão esquerda você aciona a seta quando fizer uma conversão para o lado esquerdo ou quando fizer uma conversão para o lado direito. Esse sistema de sinalização foi evoluindo junto com os carros. Agora a seta também aperce nas laterais e nos retrovisores dos veículos. A seta cada vez mais está sendo de sua importância porque nos veículos antigos eles não possuíam seta na lateral. Então quando o veículo iria fazer uma conversão, dificilmente o condutor, o motorista que estava se trafegando via. Hoje você pode ver que com essa tecnologia nova está se incluindo também setas nos retrovisores também, que também é mais fácil de identificar numa possível conversão. Música Para aqueles que se esquecem de usar a seta, um lembrete. Se o guarda quiser, ele pode até mutar. O não uso de seta é uma infração grave prevista no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então isso é essencial, tanto aqui no nosso município, quanto em cidades também, principalmente em cidades maiores. Música Mas pior que esquecer a seta é os acidentes que a falta dela pode causar. Música Música Música